Bastou pôr os pés na universidade e a primeira reação, entrar na sala de aula. 30 anos depois da formatura, em dezembro de 1991, o jovem espírito da turma 87-1 aflorou nesta visita que fez a Unifenas. A gente sai daqui carregado de vida. E vem um filme na cabeça da gente, né? E relembrar a época das festas, das dificuldades, das provas, dos professores, né? E passa tudo na cabeça em um flash, assim, de milésimos em segundo, vem tudo isso na mente. Durante esse tempo todo, esses 30 anos, eles cultivaram o relacionamento entre eles e isso é muito importante, né? Porque eles se sustentam um ao outro através dos anos. A gente fica muito feliz também ver o nível de profissional que essa instituição forma há tanto tempo. Pelo vídeo institucional, acompanharam o quanto a instituição avançou em três décadas. Ao caminhar pelo campus, confirmaram os avanços e o crescimento do curso de medicina veterinária. Motivos não faltam aos egressos para se orgulhar da graduação que receberam. Essa visita está sendo, assim, muito importante, porque a gente viu quanta evolução teve a universidade. Eu sou de São Paulo, então a gente vê, né, o avanço tecnológico, o avanço da medicina veterinária lá. Aqui traz isso hoje, para quem está aqui. Eu formei, graduei, depois eu fui fazer especialização, mestrado, doutorado fora. Nunca passei vergonha em conhecimento aí fora, porque a base dada aqui pela nossa universidade foi a melhor. Na visita, reviveram momentos marcantes. Para eles, e Carlos Henrique Jordão, funcionário da universidade há 42 anos. Fui homenageado em várias turmas, mas essa é uma turma que eu tenho bem carinho, porque eu poderia ter feito parte, né, como um profissional. O que ficou evidente na turma de visitantes é que a gratidão e a união permanece viva entre os egressos. O amor entre a gente é o mesmo. E assim, a gente fez uma família aqui dentro. Essa estrutura toda nos criou nesse amor que vocês veem hoje. Pai, nós que estás no céu, santificado seja o vosso. Pai, nós que estás no céu, santificado seja o vosso. Pai, nós que estás no céu, santificado seja o vosso. Pai, nós que estás no céu, santificado seja o vosso. Pai, nós que estás no céu, santificado seja o vosso. Pai, nós que estás no céu, santificado seja o vosso. Pai, nós que estás no céu, santificado seja o vosso. Pai, nós que estás no céu, santificado seja o vosso. O que é isso?